Oi, boa tarde. Olá. Oi, boa tarde. Muito obrigado por assistir aqui ao seminário. Antes de começar, a gente tem um pequeno comunicado. Na metade do seminário, a gente está passando uma lista de presença. Podem colocar aí seu nome e seu e-mail. A gente está fazendo um grupo e a gente vai ir enviando todos os cartazes com o resumo da palestra, para você poder assistir já conhecendo um pouco o que vai estar acontecendo nesta semana. E hoje temos o prazer de apresentar aqui o professor Roberto Bosco. Ele foi, no começo, fez graduação em engenharia mecânica aqui na Poli. na USP. E fez um curso de astronomia com o professor Abraham de Moraes. E depois fez pós-graduação, maestrado e doutorado com o professor Paulo Benidez, aqui no IAG também. E foi docente do Instituto até o ano 2010, que o professor se aposentou. O professor está muito especializado em dar palestras de divulgação. Então, aqui, hoje, ele vai apresentar diferentes modos de ver o céu. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite. É que agradeço. Eu, em primeiro lugar, queria, então, agradecer muito o convite honroso que me foi feito, pela Thais, pelo Hugo, e, bom, agradecer a presença de vocês todos. Então, vamos lá. O que nós vamos ver, hoje, é exatamente quais são as diferentes formas de se ver o céu. Pensei que eu coloquei ver aqui, entre aspas, uma vez que vocês vão ver, que nem sempre o ver vai significar ver mesmo. Então, vamos lá. Só que, antes de começar a falar em astronomia, vamos fazer uma experiência gastronômica. Imagina que aqui tivesse uma pizza e quais são as maneiras pelas quais eu consigo sentir uma pizza? Quer dizer, pelas maneiras pelas quais eu percebo que existe uma pizza. É claro que uma das maneiras é pela visão. Então, eu sinto pela visão. A outra forma de sentir é pelo olfato, saindo daquele cheirinho de pizza. Falar em pizza nessa hora é realmente um sacrifício para vocês. Mas imagina aquele cheirinho de pizza. Pensei que, mesmo que vocês não puderem ver a pizza, vocês vão saber que tem uma pizza lá em algum lugar. E, bom, é claro que o melhor método de todos de sentir uma pizza é através do paladar. Então, percebe que existem diversas maneiras em que eu percebo que existe uma pizza e não é simplesmente, não é somente vendo a pizza. Da mesma forma, eu posso sentir o céu. Bom, o jeito mais normal de sentir o céu é através da luz que chega até nós, através das ondas eletromagnéticas. Uma outra maneira é que, bom, de vez em quando aparece lá uma estrela cadente no céu. Essa estrela, às vezes, cai, não é? Esse meteorito que caiu. E, às vezes, a gente acha esse meteorito e recolhe esse material de origem extraterrestre. Uma outra maneira, por exemplo, é através das leis da gravitação universal. A gente percebe que não dá para ver nada aqui, mas, através de alguns estudos, a gente consegue perceber que uma estrelinha está girando em volta da outra, ou um astro está girando em volta da outra. Então, através dos efeitos gravitacionais, também, apesar de não ver, eu acabo sabendo que tem um astro lá. E, mais recentemente, a gente consegue observar o céu através de ondas gravitacionais, que já foram, teoricamente, previstas há um bom tempo, mas, só agora, a tecnologia permitiu que nós observássemos, realmente, essas ondas. Então, o que nós vamos fazer é descrever, mais ou menos, cada uma dessas coisas e chegar até a parte de ondas gravitacionais, que é aquilo que é o mais recente. Então, vamos lá. Percebe que, é claro, que com o olho nu, a gente olha durante o dia ou olha à noite e a gente consegue, então, através das diferentes cores, ter informações sobre aquilo para o qual a gente está olhando. E essas informações vão lá, desde o vermelho, passando por todas aquelas cores, até chegar no violeta, ou, então, pelo conjunto de todas elas, que é o branco, e, muitas vezes, e, aí, essa que é a parte interessante, a gente consegue ver, na verdade, sentir alguma coisa, exatamente pela parte em que a gente não vê, então, pela parte escura. Agora, é claro que uma das perguntas que a gente poderia fazer logo de cara é para que eu usar o telescópio, se a olho nu eu consigo enxergar o céu bonitinho? Bom, o que acontece é o seguinte, o nosso olho visto da frente, aqui, tem a tal da pupila, que é o buraquinho na íris, por onde entra a luz para chegar até o fundo do olho, lá, na retina, que é onde se forma a imagem. E, bom, quando eu tenho uma estrela lá muito distante, os raios de luz chegam até aqui, pensei que, como a minha pupila é muito pequenininha, um diâmetro muito pequenininho, a quantidade de luz que entra aqui é muito pouca. Então, fica difícil de observar a estrela fraca. Agora, imagina que, ao invés de eu olhar diretamente para a estrela, eu colocasse na frente do meu olho um telescópio, onde tem aqui uma lente muito maior do que a minha pupila, e que toda a luz que vem daquela mesma estrela vai se entrar nesse meu telescópio, onde o diâmetro de entrada é muito maior do que o diâmetro da minha pupila, e essa luz vai ser concentrada toda e vai acabar saindo aqui na minha pupila. De modo que, o que está acontecendo? Eu estou recebendo muito mais luz daquela mesma estrelinha. Então, pensei que eu vou poder ver aquela estrela mais brilhante. Da mesma forma, se a estrela for tão fraquinha que a olho nu eu nem consigo enxergar, pode ser que com esse telescópio eu junto luz suficiente para poder enxergá-la. E é isso que faz a diferença entre olhar para a constelação de Órion a olho nu ou olhar para aquela mesma constelação através de um telescópio. Então, percebe que são as mesmas estrelas, as brilhantes estão ali, só que, bom, percebe que aparece uma quantidade muito maior de estrelas que a olho nu eu não consigo enxergar, porque o brilho delas é muito fraco. De tal forma que o telescópio me enriquece o céu. Então, por exemplo, aqui tem uma nebulosa chamada Nebulosa do Caranguejo. E essa nebulosa é remanescente da explosão de uma estrela supernova. E sob a luz visível é assim que a gente vê aquela nebulosa. Então, é assim que o Hubble fotografou aquela nebulosa. É claro que aí vem uma pergunta, mas então isso significa que se eu olhar para aquela nebulosa, eu vou ver ela bonitinha assim com essas cores, tiro o cavalinho da chuva. Por quê? Simplesmente porque essa nebulosa tem partes muito fracas. A olho nu eu não consigo enxergar. E mesmo com um telescópio, se eu tiver um bom telescópio, e eu olhar lá, ficar cá olhando no telescópio, eu não vou conseguir enxergar isso. Por quê? Porque essa é uma foto que foi tirada com um certo tempo de exposição. De tal forma que quando chegou um fóton desta parte aqui, não estava chegando um de lá. Mas se eu dou um bom tempo de exposição, então os fótons daqui chegaram, os fótons de lá chegaram, de lá também. De modo que eu faço uma coleta de fótons ao longo de um certo tempo, me permitindo ver detalhes que, mesmo sendo com o telescópio, se eu só pusesse o meu olho, não ia conseguir enxergar. Ah, aqui vocês vão falar, mas tem um monte de outras coisas aqui. Essas outras coisas aqui, por enquanto, eu não sei o que é. Claro que vão ter que aparecer durante a palestra. Muito bom. Agora, é claro que eu posso olhar para o céu, não só com o olho normal, mesmo que seja com o telescópio, mas utilizando filtros coloridos. Então, por exemplo, nós sabemos que a luz branca, quando passa por um prisma, se decompõe e forma aquilo que a gente chama das cores do arco-íris. E, se nós pudéssemos fazer a experiência oposta, nós iríamos perceber, como o Newton percebeu, que, na verdade, a luz branca é a composição de todas as cores. Então, imagine que eu tenha aqui a luz decomposta de algum... a luz proveniente de algum lugar, decomposta por um prisma, por exemplo. E a gente percebe que essa luz, então, tem diversas colorações, mas todas elas são ondas eletromagnéticas. O que faz com que haja a diferença entre duas cores quaisquer? Bom, o que faz isso é o comprimento da onda. Então, imagine o seguinte, uma onda eletromagnética, então, uma onda, a gente poderia representá-la como uma metáfora de um passo. E o comprimento do passo é aquilo que a gente chama de comprimento da onda. E cada uma dessas cores possui um comprimento de onda diferente, sendo a vermelha a mais comprida e a violeta a de menor comprimento. A violeta tem mais ou menos a metade do comprimento da vermelha. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui meu telescópio, e, bom, eu não vou olhar para o meu telescópio, eu vou substituir, porque se eu olhar para o meu telescópio, não tem graça. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um filtro, por exemplo, um filtro vermelho, por quê? Porque eu quero observar melhor a parte em vermelho que está sendo emitida pelo ácido que eu estou observando. Então, eu vou colocar aqui um filtro. Só que, se eu colocar só o filtro e eu olhar, meu olho é bonitinho, até que é muito bom e tal, mas tem imprecisões, a sensibilidade é muito pequena face àquilo que um astrônomo profissional precisa hoje. Então, o que a gente faz? No lugar do meu olho, eu coloco aqui um periférico. Esse periférico pode ser um fotômetro para medir a quantidade de luz, uma câmera fotográfica para fotografar, um espectrógrafo, um polarímetro, ou seja lá o que for. Então, eu coloco aqui um periférico para melhorar o resultado da minha observação. Então, eu pensei aqui, dos diversos filtros que eu tenho, eu escolhi um. E, bom, se eu observar o sol, por exemplo, bom, essa é a visão que eu tenho do sol, se eu estiver olhando com o olho desarmado, sem nenhum tipo de filtro. Mas, se eu substituir ou colocar um filtro na frente do meu olho, eu vou perceber que aquele mesmo sol observado sob diferentes filtros me permite observar determinadas características em cada filtro que, às vezes, não podem ser observadas em outros filtros, em outras cores. Então, os diferentes filtros, de alguma forma, permitem que a gente tenha informações mais detalhadas em diferentes cores. Agora, não é só o chefe dos gauleses que tinha medo de que o céu caia sobre a cabeça da gente. Realmente, o céu, de vez em quando, cai sobre a cabeça da gente. Então, por exemplo, está lá uma estrela cadente, um meteoro lá no céu. Quando a gente observa um meteoro, o que, na verdade, a gente está vendo? Imagine que aqui estivesse a Terra, aqui a atmosfera da Terra, completamente fora de escala, só para poder facilitar a explicação. E lá, pelas tantas, tem uma pedra qualquer girando lá em torno do Sol. E que, de algum motivo qualquer, essa pedra acabe vindo em direção à Terra. Quando essa pedra entra na nossa atmosfera, ela recebe o atrito com o ar da atmosfera e ela passa a emitir luz, não só a pedra, como a própria atmosfera por onde está passando. Então, aparece aquilo que nós vemos lá no céu, um meteoro. Então, o meteoro é a pedra que entrou na nossa atmosfera. Na maior parte das vezes, esse meteoro acaba sendo destruído ao atravessar a atmosfera, mas, vez ou outra, ele consegue chegar até o chão. Quando ele chega até o chão e nós o encontramos, a gente diz que é um meteorito. De modo que, percebe que nós não precisamos só analisar o céu a partir de luz, mas eu posso analisar também o meteorito a partir de algum... Posso analisar o céu, né? Através do meteorito, vendo realmente, em loco, o que tem no céu. Agora, vamos inverter. Eu não preciso esperar que o meteorito caia na minha cabeça. Eu posso ir lá em cima, catar alguma coisa. Que é, por exemplo, o que aconteceu durante as missões espaciais para a Lua. Então, os astronautas foram lá até a Lua. Nem sempre astronautas, às vezes só sondas, né? Foram até a Lua e, de vez em quando, até trouxeram materiais de volta. Então, por exemplo, um material lunar que foi trazido e que foi possível, então, examiná-lo aqui na Terra. Bom, ainda tem uma outra maneira de a gente obter informações indo até o objeto. Por exemplo, esse quadro aqui representa lá a adoração dos três reis magos, feito pelo pintor Joto. E, como naquela época passou o Halley lá, ele pintou em cima aqui o cometa Halley representado lá. E, bom, como foi feita uma missão para estudar o cometa Halley, uma missão espacial, então, aquela sonda que foi lançada para chegar no cometa Halley recebeu o nome de Jiotto. E essa sonda, então, pôde observar o núcleo do cometa Halley muito de pertinho. Inclusive, recebeu algum material da cauda do cometa e acabou, então, fazendo uma análise daquele material e mandando aqui para a Terra. Agora, o problema é que, de vez em quando, o mundo realmente parece invisível para a gente. O que tem é o seguinte, além daquelas luzes que compõem a cor branca, que o Newton já tinha falado para a gente, além dessas cores aqui, que tem esses comprimentos de onda que nós já vimos, o que a gente percebe é que as ondas eletromagnéticas podem ter comprimentos diferentes desses que estão aqui. O que a gente percebe é que, então, esses comprimentos de onda aqui continuam tanto aqui para cima com comprimentos de onda maior do que o vermelho, como aqui para baixo com comprimentos de onda menores do que o ultravioleta, menor do que o violeta. Então, por exemplo, as ondas um pouquinho maiores do que as vermelhas aqui são chamadas de ondas infravermelho e que, na verdade, na verdade, não são nada mais, nada menos que o calor, por exemplo, o calor que a gente recebe do Sol. E isso daqui, já o Herschel, em 1800, pôde observar. Aí, do outro lado, um ano depois, o Ritter conseguiu observar ondas ultravioletas. São ondas cujo comprimento é menor do que o comprimento de onda violeta. São ondas que, por exemplo, causam o nosso bronzeado quando ficamos no Sol. E que são também as ondas que causam câncer de pele se a gente não tomar o cuidado conveniente. Agora, mais para cima depois, em 1885, o Hertz descobriu ondas de rádio. E ainda que, mais para baixo depois, o Hertz descobriu ondas de raio-x, cuja aplicação vocês conhecem muito bem, mesmo sem precisar fazer astronomia ou física. E, bom, mais para frente, então, foram descobertos os raios gama pelo Rutherford, aí já em 1914. Muito bom. Então, todas elas são ondas eletromagnéticas, todas elas se pautando por uma ser diferente da outra por causa de seus comprimentos de onda. Então, esta é a nebulosa do caranguejo vista sob luz visível. Só que eu posso ter um detector que pega ondas de calor. Então, eu consigo ver aquela mesma nebulosa, só que agora sob o infravermelho. Aí vocês vão perguntar, mas qual é a cor correta? Não tem cor correta. Esta é a cor que a gente vê. Esta daqui é uma cor artificial. Como cor artificial? Cor artificial no seguinte sentido. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma fonte, seja fonte de rádio, fonte de infravermelho, mas tem aqui uma fonte de rádio que eu não enxergo a olho nu. Mas eu boto lá a minha antena, meu radiotelescópio, ligo esse meu radiotelescópio aqui a um visor, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar em cada pixel aqui do meu visor de televisão, a quantidade de fóton que chegou daquela fonte que eu estou observando. Olha, aqui não chegou fóton nenhum, aqui também não, 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 não. Então, opa, aqui chegaram quatro fótons. Opa, então quatro, aqui quatro, 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 dois, aqui cinco, aqui um, três, e assim para frente. Então, eu faço uma contagem do número de fótons que chegou em cada um dos pixels que eu tenho disponível. Puxa vida, fica difícil de saber aqui, nossa, onde é que é mais intenso? Acabou que tem um cinco, fica difícil. Eu vou simplificar um pouco, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma certa convenção. E qual é a convenção? A convenção é que eu vou deixar em branco o pixel que não recebeu luz nenhuma, fóton nenhum. Vou colocar de vermelho aquele que recebeu só um fóton, amarelo que recebeu dois, e assim para frente. Mas aqui eu vou colorir, segundo a minha preferência, a coloração em função do número de fótons que chegou em cada um daqueles pixels. E aí, então, isto daqui vai ter que, olha lá, o quatro aqui, olha lá, vem aqui assim e tal. Aí eu vou tirar esses números aqui para não me encher para seis, e eu tenho, então, a imagem daquela fonte em rádio galáxia, em onda de rádio. Então, aquela fonte tem este formato aqui, quando observado com o radiotelescópio. A pergunta, e essas cores aqui são cores reais? Não, absolutamente não. Então, a maior parte, aliado das fotografias que a gente observa, fotografias astronômicas, na maior parte das vezes são fotografias que tiveram suas cores artificialmente colocadas, de tal forma a sobressair determinados aspectos daquilo que eu estava querendo observar. Muito bom. Então, está aqui. Então, percebe que isto daqui era a luz visível, aqui é no infravermelho, aqui é em ondas de rádio. Percebe que, bom, existe lá alguma semelhança. Até dá para ver, olha, aqui parece que tem uma entradinha, aqui também tem essa entradinha, aqui também dá para ver que tem alguma coisinha. Então, percebe que isto daqui, então, foi feito em ondas de rádio. Outra vez, as cores não são reais. Se eu fizesse a observação em ultravioleta, eu iria ter mais ou menos esse aspecto, percebe que já mudou um pouquinho. Se eu fizer a observação em raio-x, eu vou ter muito mais uma região central de aqui fora, basicamente nada. E se eu for para raio-x, realmente de maior frequência, um raio-x mais energético, eu vou perceber que só vem mesmo daquele centrinho daquela nebulosa. E se eu fizesse ainda a observação em raios-gamma, aliás, raios-gamma, vocês viram bastante na última meio-dia com astronomia, que a Maria Vitória falou para vocês sobre isso, e que os raios-gamma, então, são as radiações de maior energia que a gente pode ter, pelo menos que a gente conhece, de tal forma que são as radiações que vêm realmente bem do centrinho daquela nebulosa, onde provavelmente ocorreram os efeitos mais drásticos da explosão. Agora, está lá um céu maravilhoso e tem aqui um astrônomo onde ele só olha para o céu e, bom, na época não tinha fotografia. De modo que tudo aquilo que a gente sabia da astronomia é porque algum astrônomo tinha olhado e tinha dito para nós, e ele falava, olha, eu vi. E pensei que se for um fenômeno transitório, ele mesmo só vai ver aquela vez, nunca mais. Depois disso, então, apareceu a câmara fotográfica para astronomia. Aí sim a gente pôde eternizar aquela observação, inclusive dando um tempo de exposição maior do que aqueles mais ou menos um décimo de segundo que a retina funciona para reter uma imagem. Então, daí tem, olha lá, uma foto da Lua, uma das primeiras fotos astronômicas que foram tiradas, em 1839. E aqui, bom, uma foto tirada pelo Space Shuttle, pelo Space Telescope, do fundo do céu, onde vocês estão vendo aqui algumas estrelas, mas a maior parte são galáxias distantes. Agora, tem um probleminha grave, que é o seguinte, quando a gente olha para o céu, a partir do chão, lamentavelmente tem a nossa atmosfera para atrapalhar. Então, o que a gente faz? Procura sair da nossa atmosfera. Então, percebe que vem vindo lá do céu um monte de radiação de todos os comprimentos de onda, desde a mais curtinha até a mais comprida das ondas. Só que a nossa atmosfera não permite que todas aquelas ondas cheguem até o chão. É claro que o visível chega, uma parte do calor chega no infravermelho, uma parte do ultravioleta chega. É claro, chega um pouquinho de raio-x também, mas é tão pouco que a gente quase nem leva em consideração. Mas existem outras regiões do espectro que simplesmente não chegam até o chão. Para evitar, para poder observar essas coisas, aí então sim, a gente bota lá os diversos satélites, cada um deles especializado na observação de uma certa faixa do espectro. Agora, você já deve ter ouvido falar também em raios cósmicos. E raio cósmico não tem raio coisa nenhuma. Realmente são boladas que a gente recebe do céu. Quer dizer, então o que é o raio cósmico? Os raios cósmicos, na verdade, são partículas materiais. Então, são prótons, elétrons, núcleos do gás é hélio, partículas alfa, nêutrons. Quer dizer, são partículas leves, mas cuja velocidade é comparável com a velocidade da luz. E essas partículas, quando entram na nossa atmosfera, por causa dessa grande velocidade, elas acabam se chocando com os gases, a poeira da nossa atmosfera. E nesse choque, o que acontece? Essas partículas, que na maior parte das vezes são provenientes de supernovas ou coisas assim, conforme batem, acabam influenciando na nucleossíntese de elementos químicos. E conseguem, por exemplo, através de colisões, criar, por exemplo, separar de um gás mais pesado, criar gases lítio, berílio, o boro. Então, na verdade, o nome raio cósmico está errado, mas é assim que se chama. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer é observar o céu através de neutrinos. O que são neutrinos? São partículas cuja carga elétrica é zero e cuja massa é muito pequena. E esses neutrinos, eles são de difícil detecção, tanto é que normalmente a detecção deles é feita em cavernas bem profundas, onde uma boa parte aqui do terreno é usada para proteger dos raios cósmicos. Então, agora eu estou só estudando os neutrinos. Então, o que a gente verifica é que esses neutrinos, conforme batem aqui num tanque, com esse detergente de cozinha, esse neutrino consegue transformar o cloro desse detergente, através do choque, consegue transformar o cloro em argônio. Então, o que eles fazem? Eles contam o número de partículas de perclorato antes, depois, depois de algum tempo, eles contam outra vez e verificam quanto cloro saiu e apareceu o argônio. Então, eles fazem isso aqui para contagem, para verificar se algum desejo. O número desses neutrinos aqui que são detectados é de só alguns por dia. Então, eu percebi que é uma coisa complicada. Mas, de alguma forma, a gente consegue, então, observar o mundo, observar o céu através dos neutrinos e a gente faz um mapeamento das regiões de onde vem a maior parte dos neutrinos. Agora, a gente pode observar o céu também por métodos indiretos. Por exemplo, tem aqui uma bola branca e eu quero bater para chegar nessa bola azul. Só que está a bola vermelha no meio. Não dá para eu fazer direto. Então, eu vou ter que fazer o quê? Lançar a bola aqui para a lateral e, dessa lateral, ela bate aqui assim e acaba encaçapando lá. Bom, esses métodos indiretos de detecção a gente faz em astronomia também. Imagina o seguinte, primeiro, é uma definição. O que é um planeta? Um planeta é um corpo com certas características de tamanho e forma que gira em torno do Sol. Ponto final. Então, estão lá os oito planetas que a gente conhece e mais um planeta anão, que é o Plutão, lá no fundão. Já um exoplaneta tem todas as características de um planeta, só que gira em torno de uma estrela que não é o Sol. Então, essa é a diferença fundamental. O exoplaneta gira em torno de uma estrela que não é o Sol. De modo que não existe planeta fora do Sistema Solar. Existe exoplaneta. Preciosidade de linguagem, mas é assim que se faz. Então, está lá. Uma estrela que foi fotografada e um exoplaneta que foi fotografado junto com aquela estrela. É uma das poucas fotos que se tem de uma estrela com um exoplaneta. Mas a gente sabe que tem um monte de exoplanetas que já foram detectados. Como é que eles foram detectados? Bom, por exemplo, a condição ideal para ver um exoplaneta seria essa. Está aqui a estrela, está aqui o exoplaneta e eu consigo ver os dois direitinho e fotografo os dois e ponto final. Isso é muito bonitinho na teoria. Na prática, acontece que essa estrela é muito mais brilhante do que o exoplaneta. Porque o exoplaneta só reflete a luz que recebe da estrela correspondente. Então, o que acontece? Aqui em volta fica uma região onde o contraste entre o exoplaneta e o fundo do céu cai muito. Então, o contraste é tão pequeno que eu não consigo separar o exoplaneta do resto do brilho da estrela. Então, o que se faz? Bom, como seria bom se eu pudesse apagar essa estrela? Como eu não posso apagá-la, eu vou fazer um eclipse. Vou colocar aqui na frente um instrumento, geralmente chama de um coronógrafo, de tal forma que esse coronógrafo elimina a maior parte da luz proveniente daquela estrela e com isso eu tenho uma situação na qual aparentemente aquela estrela está eclipsada e eu consigo ver o exoplaneta. Então, essa é uma maneira de se observar astros, exoplanetas em torno de estrelas. Aqui tem uma foto. Então, está aqui uma estrela que foi colocada aqui na frente dela um coronógrafo e aí foi fotografado esse corpinho aqui, que a gente não tem muita certeza ainda se é simplesmente um exoplaneta girando em volta dessa estrela ou se é uma anã marrom. Quer dizer, se é uma estrela no final da sua vida. Agora, existe um outro jeito também de observar, entre aspas, exoplanetas sem poder vê-los. Às vezes, eles estão tão perto da estrela que não dá para enxergar. Mas imagine que estivesse na situação em que está aqui a estrela e esse exoplaneta gira em volta daquela estrela num plano tal que a linha divisada do observador está contido naquele plano. De tal forma que eu vejo, deveria ver, né, o exoplaneta fazendo este movimento aqui assim, passando aqui na frente da estrela de vez em quando. Só que o problema é que o brilho do exoplaneta é muito fraco. Então, o que eu faço? Bom, eu pego o meu telescópio, boto aqui o fotômetro para medir a quantidade de energia que chega daquele sistema e começo a observar. Enquanto o exoplaneta está aqui e a estrela está aqui, eu vou receber luz dos dois. Vou receber uma certa quantidade de luz. Até quando o exoplaneta entra na frente da estrela. Quando o exoplaneta entra na frente da estrela, o que eu percebo é que ocorre uma diminuição da quantidade de energia que eu recebo do sistema. Depois começa a voltar novamente, na hora que o exoplaneta está aqui. E aí, então, continua lá para fora e volta a mesma situação aqui de intensidade. Mas por causa dessa queda de brilho, eu consigo associar, então, essa queda de brilho com o exoplaneta. Então, eu pensei que, apesar de não ter visto o exoplaneta, eu imagino que ele deva existir e que esteja passando na frente daquela estrela. Esse é um dos métodos que o fotômetro espacial Kepler usou muito para determinar o grande número de exoplanetas que ele conseguiu detectar. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre as impressões digitais de um astro. As impressões digitais, na verdade, de diversos elementos que estão em um astro. Então, imagina o seguinte. Eu vou pegar um pedaço de ferro e vou esquentar esse pedaço de ferro. Eu sei que, conforme eu esquento, esse pedaço de ferro vai mudando de cor, passando vermelho, alaranjado, até chegar quase branco. Quando, então, esse sólido aquecido está emitindo luz basicamente branca, eu vou fazer com que essa luz passe através de um prisma e se decomponha naquelas cores que nós já vimos, acaba dando um espectro contínuo que o ferro sólido está emitindo. Aí eu vou mudar a experiência. Eu vou pegar aqui, dentro de um bulbo, vou colocar gás hidrogênio e esquentar aquele gás. Eu vou verificar que a luz que vai ser emitida, ao passar pelo prisma, também se decompõe em algumas das cores do arco-íris e só aparecem algumas linhas coloridas. Então, aparece aquilo que a gente chama de um espectro de linhas. E o interessante é que, cada vez que eu fizer a experiência com o gás hidrogênio, eu vou ter essas mesmas linhas. Se eu mudar o gás, ao invés de gás hidrogênio e puser lá dentro o gás hélio, eu vou verificar que, ao repetir aquela experiência, a luz que sai aqui vai aparecer com outras cores. De tal forma que, a cada gás está associado um conjunto de linhas. Muito bem. Então, está aqui. Eu faço no meu laboratório uma experiência na qual eu tenho, para cada um dos elementos químicos, quais são as linhas que ele emita. E, bom, aí eu pego o meu telescópio, aponto para a estrela cuja composição química eu quero saber, ao invés de colocar o meu olho aqui, coloco aqui um prisma, a luz proveniente da estrela passa pelo prisma, se decompõe. E eu verifico que apareceram aqui algumas cores. Aí eu vou lá no meu catálogo, que eu já fiz, e verifico, opa, essas cores aqui foram as cores que eu tive quando eu fiz a experiência com o gás hidrogênio. Conclusão, naquela estrela existe o gás hidrogênio. Basicamente é assim que a gente faz. Agora, imagine o seguinte. Vou falar mais uma coisinha para poder continuar. Imagina que eu tenho aqui uma fonte, uma estrela amarela e que está em repouso. Então, essa estrela amarela está em repouso e ela emite luz amarela para todas as direções. Uma parte dessa luz amarela acaba vindo aqui para esse observador e esse observador vai ver aquela estrela amarela e ponto final. Agora, imagina que essa mesma estrela estivesse se afastando aqui do observador. Conforme ela está se afastando do observador, as ondas que ele emitiu, que vão ficando para trás, vão ficando mais separadas uma da outra. De tal forma que as ondas vão aparecer aqui com um comprimento de onda maior do que aqui. Então, aparece a luz avermelhada. Ou seja, aquela estrela que eu sei que é amarela, mas ela me aparece mais avermelhada porque ela está se afastando da gente. E, ao contrário, se esta fonte estiver se aproximando de mim, as ondas aqui, conforme ele vai emitindo aquelas ondas, essas ondas vão ficando mais compactadas, de tal forma que aquelas ondas que chegam para mim, chegam com um comprimento de onda menor do que amarela. Portanto, aquela estrela vai parecer para mim mais azulada. Então, percebe que a estrela amarela, dependendo de estar afastando, ela fica mais avermelhada. Dependendo de ela estar se aproximando, ela fica mais azulada. Muito bem. Então, agora voltemos naquela estrela. Está lá aquela estrela e eu observo essa estrela e faço o espectro dela. E verifico que deu aqui, olha, essas duas linhas aqui, pretas. É preta também, tá? Eu coloquei branca só para chamar a atenção dela. E uma outra linha aqui assim. Aí, depois de algum tempo, eu refaço aquilo e verifico que o espectro deu novamente aquelas duas linhas aqui no amarelo, só que a linha branca sumiu daqui e veio aqui para a região vermelha. Aí, depois de mais algum tempo, eu repito a experiência e verifico que repete a posição que tinha no começo. Aí, repito a experiência mais tarde e verifico que aquela linha que estava aqui no verde foi lá para o azul. Então, como eu poderia explicar que duas linhas aqui ficam fixas e a outra muda de posição? Porque percebe que, se eu tivesse um movimento de toda a estrela, todas as linhas deveriam se deslocar para o mesmo sentido. E aqui não. Essas linhas se mantêm constantes, como se a estrela estivesse parada. E, no entanto, essa outra linha aqui, de vez em quando, vai para o vermelho, de vez em quando, vai para o azulado. Então, fica difícil de entender. Foi aí que eles imaginaram o seguinte. Imagine que essa estrela está emitindo luz. Essa luz reflete em um exoplaneta. Aqui eu coloquei planeta, porque não coube aqui para escrever exoplaneta. Mas é um exoplaneta. Então, tem aqui o exoplaneta. E, imagina que esse exoplaneta estivesse girando aqui em volta. Bom, percebe que o que nós vamos ter? Nós vamos ter que, para a estrela que está parada, essas linhas aqui se mantiveram. Mas as linhas de reflexão nesse planeta, nesse exoplaneta, o que acontece? Percebe que, conforme o planeta está se afastando, a luz que ele está refletindo é uma luz que parece que está indo embora. Portanto, quando está se afastando, me parece mais avermelhado. Quando o exoplaneta está aqui, vindo para cá, ele não está nem se afastando, nem se aproximando. Então, repete essa onda, essa linha fica na mesma posição aqui. Quando a estrela está se aproximando do observador, eu pensei que é como se ela estivesse ficando... A estrela não, falei besteira. O exoplaneta. Quando o exoplaneta estiver se aproximando do observador, eu tenho a impressão que o exoplaneta emite uma luz mais azulada. De modo que, baseado, então, no efeito do plefisor, a gente consegue verificar que, provavelmente, esta linha aqui é a linha de um exoplaneta que está girando em volta da estrela e, por causa disso, de vez em quando, ela parece estar se afastando, de vez em quando parece estar se aproximando. De modo que eu consigo detectar um exoplaneta pela variação da posição das linhas no seu espectro. Agora, efeitos gravitacionais. Lembra da maçã do Newton? Bom, é esse fenômeno que a gente vai estudar. Lembra que o Newton falou que, se tiver um objeto em movimento com uma certa velocidade e nenhuma força for aplicada sobre esse corpo, esse corpo se mantém em movimento retilíneo uniforme. Por outro lado, se o corpo estiver em repouso e não tiver nenhuma força, continua em repouso do mesmo jeito. Claro? Muito bem. Então, imagine o seguinte, que eu tenho aqui duas estrelas que estão girando em torno de um centro de massa comum e que, bom, eu tenho aqui um monte de estrelas lá no fundão e eu sei que esse grupo aqui, dessas duas estrelas aqui, se desloca com relação às estrelas de fundo. Eu vou fazer um gráfico, um esquema, né, mostrando, num determinado instante, onde está a estrela vermelha, onde está a estrela azul, depois, num outro instante, a vermelha e a azul, e assim para frente, vou desenhando por onde está a estrela vermelha e a estrela azul e qual foi a trajetória da estrela vermelha e qual foi a trajetória, aparentemente, da estrela azul com relação às estrelas lá do fundão. E, bom, através, então, de um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, eu consigo determinar a trajetória do centro de massa e consigo determinar, em função dessas coisas que aparecem aqui, a massa de cada uma dessas estrelas. Então, verifico qual é a massa de cada uma das estrelas. Ponto final. Muito bem. Então, está lá. Isso daqui foi o que aconteceu aqui. Está aqui a estrela Sirius. E aqui, primeiro a gente percebeu que a estrela Sirius parece que se movimentava. Aí, acabaram verificando que a estrela Sirius tinha uma companheira que depois, realmente, foi fotografada. Mas, no começo, foi detectada gravitacionalmente. Agora, de vez em quando, eu observo que essa estrela azul aqui faz um movimento malucão aqui e não vejo nada que perturbe aquela estrela para que ela faça aquele movimento. E, bom, a partir de muita tentativa e erro, eu acabo chegando à brilhante conclusão que deve ter alguma coisa aqui que perturbou a estrela azul para que ela fizesse essa trajetória. E, a partir, então, daquelas fórmulas que nós já vimos, a gente consegue determinar que a massa desse corpo aqui é muito menor do que a massa do Sol. Tão menor que não pode ser uma estrela, mas sim um planeta. Portanto, isto daqui é um exoplaneta. Então, é assim que a gente detecta alguns exoplanetas. Eu não falei, mas aqui, de vez em quando, a gente descobre que a massa dessa estrela aqui é muito grande. Tão grande que deveria ser super visível, mas não é. Buraco negro. Vou falar depois. Então, sobre a teoria da relatividade agora. A gente define geodésica como sendo a trajetória que é percorrida pela luz. Imagina que eu tivesse uma sala vazia e eu vou colocar uma rede bem fininha, bem esticada e vou colocar um torrão de açúcar aqui e uma coitada de uma formiga aqui. Para ela poder chegar ao torrão, ela vai andar aqui ao longo dessa linha, numa linha reta, até chegar no torrão. Agora, vamos ser bem maldosos. Naquela rede, eu vou colocar uma bola bem pesadona no meio de tal forma que aquelas linhas da rede e fiquem deformadas. Se aquela formiga ainda quiser chegar no torrão, percebe que agora ela vai ter que fazer um caminho curvo. Bom, aí vem o nosso amigo Einstein, que diz o seguinte, que se o universo fosse totalmente vazio, as geodésicas seriam retilíneas. Então, a luz percorreria em linha reta. Como o universo não é vazio, tem massa, essas massas deformam as geodésicas do espaço. Muito bem. Então, quando eu tenho a Terra aqui, que eu lanço uma pedra, ela sobe. Se eu lanço com uma velocidade maior, ela sobe mais. Com um foguete, por exemplo, eu posso lançar com uma velocidade tão grande que ele não volta mais. Mas a luz sempre escapa da Terra. Se eu fizer a mesma experiência na Lua, eu vou verificar que, com as mesmas velocidades iniciais, eu vou ter alturas maiores, mas a luz continua escapando. Agora, se eu tiver um corpo cuja massa é muito grande e concentrada em uma região muito pequenininha, a luz não consegue escapar simplesmente pelo fato de que as geodésicas ficam totalmente encurvadas, então a luz não consegue sair. Se eu estou olhando para alguma coisa cuja luz não consegue sair, eu não enxergo. É um buraco negro. Então, isso que é um buraco negro. Eu vou pular isso daqui por enquanto. Já, já nós vamos ver porquê. Imagina, então, a seguinte situação. Eu tiro uma foto do céu. Tiro uma foto do céu e verifiquei que aparecem aqui duas galáxias muito parecidas. Ah, coincidência, por que não? O problema é que quando a gente tira várias fotos de várias regiões do céu, essas coincidências ocorrem em um número maior de vezes do que era de se esperado, se fosse uma coisa totalmente aleatória. Então, como explicar aquilo? Imagina que eu tivesse aqui uma galáxia e entre a galáxia e eu, entre mim, tenho um buraco negro. Pensei que essa galáxia emite luz para todas as direções. É claro que esta luz aqui não pode chegar até onde estou, porque o buraco negro não deixa. Mas este raio de luz aqui que iria se perder para cá conforme ele vem passando aqui perto do buraco negro. O buraco negro é uma massa grande, concentrada, então muda a geodésica e a luz chega até onde eu estou. Só que bom, quando a luz chega aqui, eu tenho a impressão que ela veio em linha reta daqui. A mesma coisa com este outro raio de luz, que quando chega até aqui, eu tenho a impressão que ele veio daqui. Conclusão, daquela galáxia, eu vejo essas duas imagens. E a galáxia mesmo, eu posso nem sequer ver. Então, na verdade, eu estou vendo duas imagens de uma mesma galáxia. E isso acontece bastante. Por exemplo, essa é uma foto conhecida, onde essas linhas aqui, meio curvelinhas aqui, representam uma galáxia, ou várias galáxias, que estão atrás desse grupo de estrelas, na verdade, galáxias, que compõem um aglomerado de galáxias e que funcionam como um grande buraco negro. Então, a massa está concentrada em uma região tão grande que deforma muito a geometria do espaço. Muito bom. Agora, para acabar, imagine que o universo vazio tem um ponto aqui assim e por esse ponto passa um raio de luz aqui assim, em linha reta, portanto, é a geodésica que passa naquele ponto. Aí, eu vou colocar uma massa aqui. Uma hora que eu coloco uma massa aqui, essa massa vai deformar a geodésica. Por quê? Bom, o Einstein falou, coloquei uma massa, deformou a geodésica. Agora, vamos supor que eu colocasse aqui mais uma massa. Essa outra massa vai criar mais uma deformação e, no final, as novas geodésicas passando por aqui seria essa linha azul por causa dessas duas massas aqui. Mas, vamos supor ainda que essa estrela aqui, ou essa massa aqui, estivesse girando em volta daquela. Isso significa que, num outro instante qualquer, aquela massa veio para cá. De tal forma que esta geodésica antiga aqui não vai ser mais verdadeira, porque houve uma redistribuição da massa e, por causa dessa redistribuição da massa, eu vou ter aqui uma nova geodésica. Bom, o que acontece é que essas geodésicas aqui acabam se propagando. Percebe que ela, antes era assim, agora ela está assim e, se a gente levar em conta que a maior velocidade que existe no universo é a velocidade da luz no vácuo, isso daqui não é instantâneo. Então, essa deformação na forma das geodésicas tem que progredir com o passar do tempo. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui o contínuo espacial, espaço-tempo, o tecido que forma o universo, e eu tivesse um ponto aqui, um universo inicialmente vazio, eu teria aqui uma geodésica passando por esse ponto aqui. Aí eu vou pegar esse ponto, que tem agora uma certa massa, então coloquei uma massa naquele ponto, e por causa dessa massa que eu coloquei nesse ponto, a geodésica naquele ponto vai sofrer modificações. Agora, eu vou ainda mudar um pouco. Eu vou pegar essa massa e deslocar essa massa de uma forma que, por enquanto, não interessa a todo. Então, vou deslocar a massa. Conforme eu desloco a massa, a nova geodésica vai passar por aqui assim. Mas, percebe que existe um ponto aqui onde a nova geodésica chegou, mas ela ainda não teve tempo de influenciar o resto. Essa região aqui onde a geodésica nova está chegando para mudar a posição da antiga, essa posição vai se deslocando com o tempo e é isso que a gente chama de onda gravitacional. Então, a onda gravitacional não é nada mais, nada menos que a propagação da perturbação que a gente faz no espaço-tempo. Muito bom. Então, vamos lá. Como é que isso foi detectado? Para acabar. Então, foi lá nos Estados Unidos eles fizeram aqui um sistema aqui onde eu tenho aqui três lugares, três instalações e nessas instalações elas estão ligadas umas com as outras através de tubos com o vácuo. E aqui eu tenho um laser de alta potência, esse laser emite radiação, essa radiação chega até aqui assim, bate nessa lâmina semi-espelhada, uma parte reflete, vai lá em cima naquele espelho, reflete, volta, atravessa essa lâmina e chega aqui num detector de laser. Uma outra onda passa por aqui, atravessa a lâmina, chega até aqui, reflete, volta, reflete aqui e chega até aqui. Se o universo estivesse vazio, eu teria essa geodésica, essa geodésica e, bom, as duas geodésicas, vai ser que eles colocaram quatro quilômetros uma da outra, de tal forma que os dois raios refletidos vão chegar aqui num mesmo instante. Portanto, eu vou ter chegando aqui dois picos de radiação juntos, sincronizadamente. Agora, imagina o seguinte, imagine que por algum motivo qualquer aparecem ondas gravitacionais e que essas ondas gravitacionais não influenciem este pedaço aqui, mas influenciem aqui. A nova geodésica vai ser curva aqui assim. Eu vou repetir a mesma experiência, tudo igualzinho. Então, o rádio luz vem para cá, aqui não mudou nada, vem para cá e chega até aqui. Aqui, bom, aqui é que mudou. Percebe que agora a onda chega aqui, segue essa geodésica geodésica curva, reflete, volta pela geodésica curva e chega aqui. Mas pensei que como aqui o espaço percorrido é maior, a onda vai chegar atrasada. Portanto, opa, portanto, esse atraso aqui indica que houve uma deformação na geodésica. E é essa deformação que eles detectaram, de alguma forma, vamos esquecer isso daqui por enquanto, mas eles verificaram então que aparentemente, olhando lá para uma determinada região, tinha dois buracos negros que estavam girando um em volta do outro, em volta do centro de massa comum. Esses buracos negros tinham certas massas de tal forma que a soma dava 65 massas do Sol. E aí, esse buraco negro foi espiralando um sobre o outro até que os dois acabaram se juntando. E esse buraco negro final ficou com essa massa aqui, era 65 ou 62, uma diferença de três massas solares. Para onde foi essa massa perdida? Energia que perturbou o espaço-tempo fazendo aparecer as ondas gravitacionais que eles detectaram. E com isso, então, foi pela primeira vez verificado que não só realmente existem buracos negros de grandes massas, que os buracos negros podem se movimentar criando essas ondas e, bom, aí vem o próximo passo. Ocorreu o Big Bang, o universo está em expansão, como a teoria e a observação sugerem, só que o que a gente verifica é que essa expansão está sendo acelerada. E aí, a gente não consegue explicar. Então, as teorias atualmente existentes não conseguem explicar isso. Então, o que a gente faz? Inventa, ou percebe que tem alguma coisa que está indo contra a gravitação. O que é essa alguma coisa? Bom, eu não sei o que é, vou chamar de energia escura. Então, a energia escura é uma coisa que a gente inventou para poder explicar um fenômeno que a gente está observando e por outros processos a gente não conseguiu explicar. De tal forma que o universo que nós conhecemos tem cerca de 5% de matéria que eu enxergo, uns 27% de matéria escura que aparentemente a gente percebe em determinados casos que ela influencia e 68% de energia escura. Como que essa matéria escura a gente tem alguma dúvida da existência, mas a matéria escura é realmente essa é uma dúvida muito grande aí. Bom, a nossa pergunta é realmente o que a gente vai observar depois. Então, já conseguimos sentir o universo em diversos comprimentos de onda, em gravitação, não sei mais o que lá. agora a gente está em dúvida no que mais a gente poderia observar o universo. Cuidado com o olho, eu vou acender a luz aqui na frente. Muito obrigado, professor. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem que responder lá fora porque a sala aqui vai ter que ser ocupada. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Então, 5 minutos de pergunta se alguém tiver. Se eu souber. perguntas? Não, era outra coisa. Ela estava sobre a lista. Ah, tá. Ninguém tem alguma pergunta para fazer? Oi, professor. Eu queria perguntar porque quando eles detectaram essas ondas gravitacionais, eles sabiam onde estava o fenômeno. Eles já sabiam que eles estavam lá e queriam e eles apontaram os telescópios para lá para depois eles receberem as ondas e detectar. Ou não? Por o contrário. O contrário? Sabe aquelas coisas de que a coisa mais importante na ciência é a sorte. Por melhor que você seja, se você não tiver sorte, está roubado. o que acontece é que eles apontaram para uma certa região e verificaram que estava acontecendo alguma coisa. E aí eles pediram para que outros observassem em outros comprimentos de onda. E aí é que verificaram conjuntamente que estava acontecendo alguma coisa com emissão de algum tipo de radiação e ao mesmo tempo apareceu a defasagem entre as duas estações. E foi com isso então que eles conseguiram detectar o lugar também. Então a minha pergunta é, teria como as ondas gravitacionais serem um novo método para você medir distância no universo? Então tipo, você detecta as ondas e mede qual a distância de onde elas vieram exatamente? Sim, claro. Claro. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas isso é uma verdade. Por enquanto a gente consegue detectar com essas ondas gravitacionais, a gente consegue determinar direções e massas. Mas não e velocidade de um corpo girando em volta do outro, mas não conseguem determinar distância. Para obter distância a gente vai precisar de mais alguma coisa. Obrigada. Tá bom. Então, acabou? Tá bom. Então, muito obrigado, professor. Agradeço. Mais um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.